O presidente Lula anunciou hoje o nome de mais 16 ministros do futuro governo e afirmou o compromisso com o povo mais pobre. Acompanhe os nomes anunciados. Ministro da Educação, Esther Dueck, Ministra da Gestão, Márcio França, Ministro dos Portos e Aeroportos, Luciana Santos, Ministra da Ciência e Tecnologia, Cida Gonçalves, Ministra das Mulheres, Wellington Dias, Ministro do Desenvolvimento Social, Margarete Menezes, Ministra da Cultura, Luiz Marinho, Ministro do Trabalho, Aniele Franco, Ministra da Igualdade Racial, Silvio Almeida, Ministro dos Direitos Humanos, Geraldo Alckmin, Ministro da Indústria e Comércio, e Vinícius Carvalho, Ministro da Controladoria Geral da União. Esse é um compromisso nosso, de voltar a fazer com que esse país volte a sorrir, volte a ter tranquilidade, que as famílias possam se encontrar outra vez para comer o saudoso churrasquinho que faz tanta falta, sabe, na casa das pessoas, para que as pessoas voltem a se encontrar entre famílias, nós sabemos quantos pais, quantas famílias brigaram por causa da política, por causa do fascismo, quantas pessoas deixaram de conversar, quantos amigos foram perdidos ao longo desses últimos quatro anos, e nós precisamos, então, ter a competência de recuperar essa coisa chamada fraternidade, essa coisa chamada solidariedade, essa coisa chamada compreensão e essa coisa chamada amor. E nós só vamos recuperar isso, se a gente tiver eficiência e cumprir cada palavra que nós falamos no nosso discurso nessa última campanha. Nós só temos uma missão nesse país, é a missão de fazer esse povo voltar a ser feliz, é a missão de fazer esse povo voltar a estudar com ensino de qualidade, é a missão de fazer com que esse povo possa comer decentemente todo dia, é a missão de garantir que esse povo tenha uma saúde de qualidade. Não é possível as pessoas continuarem morrendo por falta de remédio, não é possível as pessoas ficarem morrendo porque não conseguem chegar até o tal do especialista, porque quando vai no Upo passa o seguinte, demora muito tempo. Nós temos uma missão, cada um de nós, fazer mais do que a gente pensa que sabe fazer, nos dedicar mais do que aquilo que a gente se dedicou, porque não é o Lula que está precisando de vocês, quem está precisando de vocês é o povo brasileiro, é a cultura, é a educação, é o trabalhador, é a ciência e tecnologia, é os direitos humanos, ou seja, quem está precisando de nós é a mulher que é violentada todo dia, quem está precisando de nós é o adolescente que está morrendo na periferia, quem está precisando de nós são os pobres e negros que são vítimas da doença mais desgraçada deste país, que é o preconceito racial estampado na cara de uma determinada parte da elite brasileira.